Ele não vai ser punido pelo senhor ou pelo ministro Raul Jumma? Ele inicia a fala dele dizendo que segue as diretrizes do comandante. Então a Sra. Samares teria um mandato para fazê-lo. Nós já conversamos, inclusive. O único que fala pelo alto comando sou eu. Nós vamos vencer. Nós somos maiores que isso tudo. Nós vamos ultrapassar isso. Porque o conjunto do povo brasileiro é melhor que esse bando todo. Tenham confiança. Muito obrigado pela atenção. Você sabe de onde eu venho? Venho do mundo regê-lo. Nas selvas dos cartezais, da boa terra do corpo, da chupada de outro é fogo. Dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pão quanto serigal. Nas margens frescas, dos rios, dos verdes mais bravinhos, da minha terra natal. Como as guerras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra. Sei que bom de Paraná, sei que leve por divisa. Esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final E a mira do meu fuzil A raça do meu fornal A água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Eu venho da minha terra Da casa branca da serra E do ar do meu sertão Venho da minha Maria Cujo nome principia Na palma da minha mão Pra seus monos de Moema Barrios de minha aldeira Sema Estendidos pra mim Ó minha terra querida Da senhora aparecida E do senhor do bom fim Como as guerras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra. Sei que bom de Paraná Sei que leve por divisa Esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final Que é a mira do meu fuzil A raça do meu fornal A água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Você sabe de onde eu venho É de uma patria que eu tenho O bojo do meu violão Que de viver em meu peito Foi até tomando o jeito De um enorme coração Deixei lá atrás meu terreiro Meu limão, meu limoneiro Meu pé de jacaranda Minha casa pequenina Lá no alto da colina Pode cantar o sabiá Como as guerras que eu percorro, não permita a Deus que eu morra. Sei que bom de Paraná Sei que leve por divisa Esse bem que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final Que é a mira do meu fuzil A raça do meu fornal A arma do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Venho de além desse monte Que ainda azul no horizonte Onde o nosso amor nasceu O rancho que tinha ao lado O coqueiro que foi dado Que saudade já morreu Vem o dor verde mais belo O mais dourado amarelo O vaso mais cheio de luz Cheio de estrelas prateadas Que se a joelhão deslumbradas Fazendo o sinal da cruz Ou mais terras que o perdoa Não permita a Deus que eu morra Sei que bom de Paraná Sei que leve por divisa Esse bem que simboliza a vitória que virá Nossa vitória final Que é a mira do meu fuzil A ação do meu fornal A água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Que amad vou Que amadu Eu que estou A ação do meu산 Que amadu Que amadu Que amadu E amadu Que amadu Ai que amadu Que amadu E amadu Obrigado.